As férias terminaram, mas tem muita gente ainda que nem sonha em voltar pra casa. Pois é, eu fui visitar um acampamento e lá encontrei acampantes e até uma família que acabou de chegar de uma viagem de mais de mil quilômetros dentro de um trailer. As férias já terminaram, mas tem gente que ainda está curtindo o final delas. O Fatos em Foco foi conhecer de perto como é o dia a dia de pessoas que são apaixonadas em acampar. E aproveitar para dar dicas para os próximos passeios nos feriados prolongados que estão chegando. Nós vamos pegar de surpresa, vamos ver como é que o pessoal está curtindo o final das férias. É o Fatos em Foco direto de Turo. Deixa eu falar baixinho, peraí, eu vou falar. Como é que está o rango aí, gente? Está preparando? O que é que tem? Qual o cardápio de hoje? Deixa eu chegar aqui, deixa eu invadir a barraca. Dá licença, hein? Peraí, dá licença. A gente é da rede de... Olha, qual o teu nome? Virgílio. Virgílio. Está com a família, Virgílio? Com a família. Estamos aceitando doações. Me diz uma coisa, Virgílio. Acertamos praticamente tudo. Você é de onde? Nós somos de Guarulhos. Guarulhos. Está começando as férias agora ou está terminando? Terminando. Terminando. Terminando as férias. Quanto tempo você está aqui no camping? Chegamos ontem. O Virgílio é vendedor autônomo e o patriarca da família. O típico acampante que faz questão de trazer todo mundo. Quem é que está aqui no camping com você? É esposa, filha, neto e gênero. O genro também? O genro também, é. Faz parte da família já, né? O casal tem história para contar. Desde quando se conheceram, não perderam nenhuma oportunidade de acampar. Desde quando nós fizeram namorados e a gente já acampava junto. E a patroa Sueli assina embaixo. Nós somos zero solteiros ainda, depois com as meninas e agora com o neto. E gosta mais de praia ou de campo? Ah, nós gostamos mais do campo. Por quê? Praia é muita areia, incomoda, né? Mas então vai mais no campo mesmo. E a comida, como é que é? Vocês preferem o conforto do restaurante ou faz o miojo aqui mesmo? O macarrão instantâneo, né? Não, a gente normalmente faz churrasco. De vez em quando um macarrão, um arroz. Agora com criança pequena tem que ter uma alimentação direitinha, né? E a família do Virgílio não dá bobeira. Tem geladeira, tostadeira, cafeteira, tudo que termina em eira. Para o acampamento ficar confortável e curtir um bom fim de semana. Porque o campo é gostoso assim. Você ir sempre, mas em poucos dias. Muitos dias, no nosso caso, é desgastante. Para outra família, a do Roberto, que é comerciante, a casa fica sobre rodas. Ele leva todo mundo pra rodar por várias partes do Brasil. O Roberto tá montando o motorhome agora. Chegou agora, Roberto? Chegando do Espírito Santo. Do Espírito Santo? Quer dizer, chegou quando? Chegamos ontem. Para ter todo o conforto de uma casa, o Roberto preparou para a família uma estrutura digna de um hotel. O motorhome é equipado com camas para as crianças, geladeira com freezer, micro-ondas, pia para lavar louças e uma confortável sala de jantar e café da manhã. Que nas horas que na maioria das vezes são vagas, é usada para estarem antenados em tudo, por meio da internet. Tânia, você acompanha então o marido, traz toda a família. Agora você mora em São Paulo, como eu estava falando, né? Moramos em São Caetano. São Caetano. Foram para o Espírito Santo com o motorhome? Fomos. A gente foi até Guarapari. De Guarapari a gente foi até o Espírito Santo. Depois voltamos, paramos no Rio, em Araruama também. Então a gente fez aí uns 12, 13 dias de viagem. Foi muito bom. Para a viagem ser segura, um aparelho muito importante facilita a vida da família aventureira. O GPS. Dirija com cuidado, sempre verificando a sinalização do trânsito. Um sistema de alimentação por geradores e baterias reversíveis dá conta de toda a estrutura elétrica do motorhome. A próxima viagem está por conta da filha mais velha, Giovana. Me diz uma coisa, Giovana. Você falou que o teu sonho, como é que é? Você quer ir para onde? Para Bariloche. Bariloche? Por que o sonho para Bariloche? Quer ver neve? Por causa que tem neve. Quer ver neve. Enquanto Giovana e a irmã Gabriele preparam a viagem para a Argentina, você pode se animar e escolher um entre vários campings que oferecem toda a infraestrutura. Nós temos alguns tipos de clientes diferentes. Nós temos o cliente que passa o dia. Então se você quiser, você vem aqui e passa o dia. Tem o cliente que monta a barraca, que é o barraqueiro, o campista. Ele vem das 18 horas às 18 horas e é o período que o cara vem e passa com a barraca dele. Depois nós temos chalés que nós alugamos. Então se você quer vir você, sua família, duas pessoas, quatro pessoas, nós temos chalés completos ou não. Chalés mais simples ou chalé com roupa de cama, roupa de banho, utensílios de cozinha, tudo nós temos completinho. E tem o mensalista, que é, você chega aqui, compra de alguém que esteja vendendo por algum motivo, tá certo? Você compra o chalé, você não compra a terra. Então você compra o chalé, por isso não é um condomínio, é um camping. Então você compra o chalé, você compra o chalé, você compra o chalé, você compra o chalé.